Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Aqui graças a Deus está tudo bem, né? E hoje eu venho mostrar para vocês essas lindas, né? Essas lindas suculentas que hoje vai ter álbum de vendas, né? E como que eu faço para comprar com você, Sidlene? Aqui eu vou deixar o número linkado, que é o número do WhatsApp, que você entra lá e me adiciona, né? E só me chamar que eu faço a cotação de frete para vocês. Faço envio para todo o Brasil, por transportadora, né? E forma de pagamento, é via PIX, depósito bancário, ou através de pagamento por link. E bora lá, que tem muita coisa para ser mostrado, muitas suculentas lindas, bem compactas, né? Para quem não tem a gila ainda, olha, olha essa daqui que maravilhosa, ó. Ela está enorme, ó, bem compacta, ó. Ó, ela é adaptada no tempo, né? Enquanto chove aqui, fica um tempo só chuva. Ela está no tamanho de um vasinho 15. Ela está enorme, ó, tem essa aqui também, ó. Essa aqui também é uma linda, linda mesmo, a Amps. Duas unidades, quem chegar primeiro leva. Aí eu vou ter também essa daqui, ó. Ela é maravilhosa também. É a híbrida da ponta rosa. Mais para cá eu vou ter híbrida laranja, ó. É mauna laranja, na verdade, né? Olha que linda, ó. Ela é pote grande. Depois eu vou ter essa aqui, né? Que é lindinha demais, olha. Ela é meio fluorescente, a cor. Essa aqui é a híbrida da Froser. Hoje eu estou fazendo aqui na estufinha, né? Porque pensa pegar todas essas plantas e ficar separando, né? É mais difícil. Então, vou fazer sempre mais aqui. Essa daqui é uma híbrida da mandala. É uma das mais parecidas. Eu tenho essa daqui, ó, híbrida da mandala. Depois tem essa daqui, ó, que é híbrida da mandala com a metálica. Olha que linda também. Vou ter essa daqui, ó. Olha que linda, bem compacta. Olha como que ela tá linda. A Bruy Avis. Olha que linda essa daqui. Peruviana Rosé. Essa daqui, ó, é a Sargipta. Olha que linda. Ela aqui tá um pouquinho menor e tem duas unidades, né? Então, quem chegar primeiro, pode escolher entre essa, né? E essa aqui, que tá um pouquinho maior, ó. Barão Boat, olha. No vazinho 13. Olha como que ela tá linda. E também, eu tenho ela também, eu tenho a opção também do vazinho 9, ó. Orelha de Fiona, no vazinho 9, ó. Orelha de Fiona, no vazinho 11. Olha que linda. E também tem a orelha de Fiona, no vazinho 15, ó. Como que ela tá bem mais formadinha, bem mais lenhosa. Essa daqui, olha, é uma híbrida da Grades. Olha que linda. Ela fica enorme. Essa aqui é a híbrida da Grades, 122. Código dela. E vou deixar o número linkado aqui. Me chama lá no WhatsApp pra gente fazer a cotação. E você já adquirir essas frutinhas. Porque elas estão lindas e bem compactas. Olha que tem aqui. Chocolate Rufus. Olha que coisa mais linda. Essa daqui é a Beach Waves. Culibra. Vazinho 11. Fantástico e fantônimo. Vazinho 13. Olha como que ela está linda. Varegata. Tenho ela no menor também. Ela tá no vazinho 11, mas... Levando em conta que ela está no vazinho 9. Vou pôr ela no vazinho 9. Então, ela tá tamanho do vazinho 9. Essa daqui, ela é de porte grande. Tá no vazinho 11, mas ela não tá tão grande. Ó. Essa aqui é uma argentina. Ela é da Carâncolas. E bricata gigante. Ela fica enorme. Olha que linda essa menina. É a Gisele. Olha como que ela tá bem grande. Ela tá no tamanho do vazinho 13. Mas ela tá enorme. A outra já tá até lenhosa. A orelha de elefante é aquela que solta a pruína. Olha como que ela tá linda. Depois, eu vou ter a Vivian, um potinho grande, ó. Ela tá enorme também. Olha que linda. Tenho ela disponível pra venda também. Pra fazer arranjos, eu super indico. Mauna espanhola. Olha como que ela está bem compacta e linda. Mauna espanhola. Híbrida da Ponta Vermelha. Olha como que ela está linda. Essa daqui é a Híbrida Suzon. Ela é com a folha mais firminha, ó. Olha que linda. Essa aqui é a David Harris. Olha essa daqui. Parece um azinho de morcego. Assim sepala. Um vazinho 13. Eu acredito que tem também no vazinho dos menores também. Ela é muito linda. Olha que linda. Essa aqui é a Curlis. Essa daqui é a Gun 06. Ela solta a carângula. É uma planta maravilhinda. Marrogane Rosé. Hilaro. Olha que planta linda. Monalisa. Mauna. Aftergold. Bicéfalo. Lazinho 13. Enorme. Corre lá. Que o número do WhatsApp eu vou deixar aí. É só você me chamar que eu faço a cotação para vocês. E vejo melhor. Qual forma de envio melhor para vocês. E meus envios são feitos todas a segunda-feira. Corra lá e já adquira a sua plantinha. Norma. Vazinho 11. Olha que linda. Vou deixar o número do WhatsApp aí para vocês me chamar lá. Para eu fazer cotação para vocês. E meus envios. E meus envios são todas a segunda-feira. Essa aqui, olha, é a Equador. Essa aqui é a Sete Bumps. Híbrida da Medi... Híbrida da Medi... Rubro Maginata. Com Mandala. Essa aqui é a Japão. Pura. Agora a gente vai começar pelas de porte médio, que são as estivérias. Essa daqui é a Grauca no pote 11. Bem compacta. Poucas unidades. Essa aqui é uma Gilva. Borda Rubras. Olha que linda, que coloração. Tudo sem filtro. Nada com... As fotos não são filtro. São do jeito que está aqui, eu mesmo. Na estufinha. Essa aqui também, olha, é uma H-Voids muito linda. Linda, linda mesmo. Olha que perfeição. Deixa eu ver se consigo focar. Ela está no vasinho 11, bem compacta. Ela já está dando um haste floral. Vai assim com essa haste floral para vocês. Se você escolher ser os primeiros a comprar, né? E agora eu não lembro o nome. Eu acho que, se eu não me engano, é a H-Voids Ebony. Mas, qualquer coisa, eu vou deixar escrito aqui enquanto for editar, tá bom? A H-Voids. Olha que linda. Olha essa daqui, a Liptease. Olha, parece que passou esmalte nas unhas. Olha como que ela está linda. Vasinho 13, olha. E ela é demorada. Para ficar desse tamanho. Olha que linda. A H-Voids ou Gilva Liptease. Ou Liptease, né? Que só. Mandiba no vasinho 11. Olha que linda. Bem adaptada, bem compacta. Tanto que ela está bem firminha. Mandiba. E eu acho que eu tenho ela de vários tamanhos também. É só você me chamar lá que eu já te falo as opções. Olha essa daqui. Essa aqui é meio azulada, meio rosê. Olha que perfeição. Essa daqui é a Diva. Compensa ter na sua coleção. Muito linda. Essa daqui também aparece para sua esmalte. Ela é mais no azulado, com rosê, a Amps. Da família das H-Voids. O Gilva. Olha aqui. Olha aqui. Olha que linda essa colônia. Vão com quatro assim. Essa aqui é a croma. Olha que linda. Que coisa mais fofa. Croma. Vasinho 11. Paraguense reversa. Olha que linda. Vasinho 11. Transbordando. Olha essa daqui. É a Breque Príncipe. Eu tenho ela no vasinho 11 e no vasinho 9. Super primavera. Olha como que ela é linda. A roseta dela é bem fechadinha. Essa está no vasinho 11 e eu tenho no vasinho 9 também. Brulho e metal. Brulho e metal. Vasinho 11. Ela é uma planta muito linda e tem uma coloração divina. As folhinhas delas são mais grossinhas. Brulho e metal. Essa daqui também é muito linda. Essa daqui também é muito linda. Olha. Ela é a tinta. Essa daqui. Olha. Ela é variegata. Mas olha que coloração linda que ela pegou por sol. Estreze híbrido. Essa aqui é a morning. Deixa eu ver aqui. Waiver. Morning live. Waiver que sol. Olha que linda. Morning live. Já está bem cheinha. Olha que linda. Green rosé. Essa daqui. Ela é bem gordinha. Uma coloração azulada. É a Corvons. Olha que linda que é essa planta. Vasinho 11. Tácito. Belo. Olha. No vasinho 11. E já está para florir. Vou ter ela no vasinho 9 também. Olha. Tácito pelo. Fred. Ives. Olha que coloração maravilhosa. Magnífica. Bru. Eros. Olha que roseta linda. Das branquinhas também. Bru. Eros. Vasinho 11. Transbordano. Olha que plantinha mais linda. É a Cirrus. Olha que pontinho. Cheio de garrinha. Olha que coisa mais fofa. Ela é meio no verde azulado. Não sei se eu consigo focar. Cirrus. Mandala. Citrus. Só duas unidades. Olha que linda. E tem uma bicéfala. Quem chegar primeiro e quiser levar essa, eu vou adquirir. Olha que linda. Vou deixar disponível para venda. Mandala Cips. Conhecido como mococa também. É muito linda essa planta. Olha essa daqui. É a Rainecada. Marrom. Porque tem a mais roxinha, né? E tem a marrom. Essa aqui é a Rainecada. Marrom. E eu vou ter ela. Mais arroxadinha. Lindas, né? Ah. Também vou ter essa daqui. Que é a... Marrogani Marrom. Então, ela fica marronzada. Olha que lindo. Esse aqui é um patifito da Grauca. Olha que lindo. Ele fica forte médio. Olha essa daqui. Olha que planta linda. Ela está no vasinho 11. Porque ela... Ela forma tipo um espigão, ó. Tanto que o nome dela é Espinho Jade. Linda, né? Dark Vakes. Olha que linda. Então, deixa aí no comentário, né? Você gostou do vídeo aqui na estufinha? O que você achou? Porque eu estou fazendo aqui, porque vai ficar mais fácil, porque eu não preciso ficar removendo a planta todas para a mesa, né? Então, eu estou fazendo aqui. E agora, eu vou mostrar para vocês o de vaso 9. Cris High. Pote 9. Olha que linda. Beatriz. Pote 9, ó. Mas olha como que ela está cheinha. Melaco. Pote 9. Olha que linda. Essa aqui é a Suprema. O Supreme Vaso 9, ó. Duas rosetinhas. Mini, bela. Potinho 9, ó. Três rosetinhas. Olha que linda. Olha que coloração. Essa aqui é a Subrigite. A Eone Kiwi. No vasinho 9. A Subrigite também é no vasinho 9. Olha como que está cheinho. Vai desse jeito para vocês. A Eone Kiwi. Cote Ledon Penis. Olha como que ele está bem pendente já. Já está bem cheinho. Olha que coloração. Ele está bem compacto. Cote Ledon Penis. No vasinho 9. Cuspidato. Cuspidato. Frote, né? Frote. Uma coisa assim. No vasinho 9. Bem cheinho, ó. Lindo, né? Ele tem uma coloração rosê. Esse daqui. Olha que lindo. É o Cuspid. Ele é uma avaliação do outro, né? Que eu mostrei agora há pouco. Com a Debe. Olha que folhinha mais gordinha. E bem lindo, ó. Vazinho 9. Transbordando. Sedum Obeso. Cheio de mudinha no vasinho 9, ó. E está com a muda bem grande, ó. Então, bem formadinho. É Dionísio. Fotinho 9. Olha como que ela está linda e bem compacta. Dionísio. Colarzinho Varigata. Vazinho 9. Olha que lindo que ele está. Que lindo. Colarzinho Varigata. Então, né? Se você gostou desse vídeo, né? Não deixa de estar se inscrevendo. Deixar um like. Deixar um comentário aí. E no próximo vídeo eu vou trazer mais coisas pra vocês. Porque eu tenho no vasinho 6 que eu não trouxe ainda. E umas pro. Então, vou trazer pra vocês também. Tem muita coisa linda, né? Então, é só me chamar. Beleza? Chegamos a 1.000 inscritos. Que seria 1k. Gratidão a todos que estão comigo, né? Mais uma vitória, né? É muito gratificante, né? Pra gente chegar a esse ponto. Porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Além da gente trabalhar, correr atrás de fazer os vídeos. Então, não é fácil. Mas, gratidão. E que Deus abençoe a todos. E desde já eu agradeço. Beijos!